Item de número 4, processo 48500-002699-2017, dígito 94. Reajuste tarifário anual de 2017, da Companhia Hidroelétrica São Patrício, Chesp, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2017. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. A Chesp é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 36 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 57,7 milhões. Em 9 de dezembro de 2015, foi assinado o quarto termo aditivo ao contrato de concessão formalizando a prorrogação dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica ou de número 044-1999 até 31 de dezembro de 2045, com fulcro na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, e no Decreto nº 7.805, de 14 de setembro de 2012, e no Decreto nº 8.461, de 2 de junho de 2015, o qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço e a gestão econômico-financeira de racionalidade operacional e econômica e de imodicidade tarifária prevista no Decreto nº 8.461 e deu nova redação às cláusulas econômicas do contrato. Na revisão tarifária periódica de 2016, as tarifas da CHESP foram, em média, reajustadas em menos 12,03%, sendo este o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta na Resolução Homologatória nº 2.171, de 2016. Até 31 de julho de 2017, a CHESP adquiria energia para atendimento ao seu mercado consumidor por meio de contrato de suprimento, celebrado com a CELGD, nos termos do art. 16º, 3º, Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004. Porém, em julho de 2016, por meio de licitação para compra de energia, firmou contrato com a Copel, geração de transmissão, Copel GT, com vigência iniciada em agosto de 2017. Nesse contexto, ao deixar de ser integralmente suprida por meio do contrato de suprimento celebrado com a CELGD, a CHESP se tornou agente da CCE e passou a responder por obrigações antes impostas à concessionária supridora. A SGT, através da nota técnica 344, de 7 de novembro de 2017, consolidou o cálculo do reajuste de 2017 da CHESP e, no dia 8 de novembro de 2017, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da CHESP, e às planilhas finais do cálculo da RTA 2017. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. O reajuste tarifário anual da RTA da CHESP leva a um efeito médio da ordem de 10,27%, sendo 14,36% para os consumidores em alta tensão e 9,53% para os consumidores em baixa tensão. No gráfico 1, nós temos o efeito percebido pelo consumidor por componente. Então, inicialmente, nós temos encargos setoriais, que correspondem a 1,66%, o custo de transporte de energia, 8,04%, o custo de aquisição de energia, menos 12,31%, portanto, parece que foi uma alternativa razoável à mudança do supridor, receitas recuperáveis de 0,086%, distribuição 0,74%, componente financeiro 4,32%, efeito da retirada dos componentes financeiros de 7,73%, portanto, finalmente, o efeito médio concebido pelo consumidor da ordem de 10,27%. A tabela 2 apresenta os índices de custos que conduziram ao efeito médio, portanto, a tabela 2, ela mostra em detalhes o que nós apresentamos aí no gráfico 2. O custo da parcela A totaliza 60,88% dos custos da concessionária, o incremento desses custos apresentou menos 2,53% na compulsão do índice de reajuste tarifário, o valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de 1,66%, destaca-se a redução do orçamento da CDE-Uso, decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano 2017, conforme a resolução homologatória 2.204, de 7 de março de 2017, que contribuiu para um efeito médio de menos 1,07%, e a introdução dos encargos do serviço de sistema e de energia de reserva, que passou a ser cobrado da concessionária a partir de agosto de 2017, tendo em vista a sua adesão à CCE, contribuindo para um aumento do efeito médio em 3,10%. Apesar de estar conectado ao sistema de delegado nacional, por meio da CCE Itaparica, de 230.69KV, de titularidade da concessionária de transmissão CELG-GT, e participar do rateio de perdas da rede básica desde agosto de 2017, data em que se tornou um agente da CCE, a CHESP utiliza o ponto de conexão de 1,9KV de propriedade da CELG-D, com a qual possui um contrato de conexão no sistema de distribuição e o contrato do sistema de distribuição custe. A situação está sendo tratada pela área responsável, e, assim, embora a forma de aquisição da energia da CHESP tenha mudado, ela ainda permanece com as obrigações contratuais com a CELG-D. E, nesse contexto, o valor dos custos de transmissão apresentou uma variação de 155,27%, quando comparado com os valores homologados no processo tarifário anterior, correspondendo a um efeito médio de 8,04%. Esse efeito é resultado da inclusão dos custos de transmissão de Itaipu desde agosto de 2017, e da manutenção do CUSE com a CELG-D, cujas tarifas foram impactadas pelo aumento da TUSTE e TUSTE de fronteira, que ocorreu em junho de 2017. Os custos de compra de energia contribuíram para um decréscimo tarifário de menos de 12,31%, devido ao custo de aquisição de energia proveniente do contrato celebrado com a Copel-GT, bem como pela aquisição de escotas de energia da Lei nº 12.783, portanto, no gráfico 2, nós temos os custos correspondentes por efeito de modalidade de aquisição de energia. As receitas irrecuperáveis, esse item que passou a integrar a parcela A na metodologia de cálculo aprovada para os concessionários que tiveram suas concessões prorrogadas, possui uma participação na receita requerida de 0,09%. Os custos das parcelas B representam 39,12% do custo da concessionária, e seu incremento correspondeu a 0,74% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. A parcela A, B, foi atualizada considerando a avaliação acumulada entre novembro de 2016 e outubro de 2017, do IPCA, de 2,70%, quando subtraída do fator X, de 0,55%, bem como foram observados os valores de outras receitas excedentes de reativos e também de ultrapassagem de demanda. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes de P, D e T, definido na última revisão tarifária da XBES, que corresponde a 1,48% e 0%, respectivamente. Já o componente Q, do fator X, aplicado na atualização da parcela B, calculado conforme a metodologia definida do modo 2,5% do PRORETE, foi de menos 0,93%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custos da composição da receita distribuidora. O gráfico 4 considera os custos como tributo. Então, quando analisamos o gráfico 4, nós percebemos que o custo da distribuição correspondeu a 25,8%, o custo de energia 20,3%, o custo da transmissão 8,9%, encargos setoriais 10,8%, receitas e recuperadas 0,1%, portanto, tributos, considerando o ICMS de 28,33% e PISCO por fim de 5,9%, levaria a um total de tributos de 34,2%. Portanto, quando a gente faz a avaliação dos demais itens, o custo de tributo representa um terço da fatura total da concessionária. Quanto aos componentes financeiros, a ser recuperado no próximo período tarifário, destaca a CVA Energia, com impacto de menos 1,89%. A CVA em cargos, com efeito de 0,07%, e a previsão de risco hidrológico, com a participação de 2,64% do efeito médio. Tendo em vista que o elevado impacto financeiro para a distribuidora, está sendo considerado componente financeiro de R$ 1,070,000, com impacto de 1,85% nesse reajuste. Isso relativo ao resultado do mercado de curto prazo do mês de setembro de 2017, cuja liquidação na CCA ocorreu em 9 de novembro de 2017, que inclui os custos com o risco hidrológico de cotas de Itaipu e de usinas repactuadas SES e ER e compras de vendas no mercado de curto prazo, líquidos das cores respondentes de cobertura tarifária, tarifas de energia e adicional de bandeira tarifária. Esse resultado não compõe o saldo da CVA e da sua localização apurada nesse processo tarifário, uma vez que, conforme regra definida no submodo 4.2 e 4.3 do PRO-RETE, devem ser considerados apenas os pagamentos realizados até o 30º dia anterior à data do reajuste tarifário e processamento. E, dessa forma, os resultados do mercado de curto prazo de setembro de 2017 serão considerados na apuração da CVA e sob a contratação do processo tarifário de 2018, quando deverá ser efetuada a reversão do referido componente financeiro. Portanto, na tabela 4, apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Corresponde a R$ 2.494.072,22. Isso corresponde à avaliação de 4,32%. A SGT destacou, na nota técnica, a evolução da tarifa B1, considerando um período de 10 anos, quando se compara a tarifa B1 residencial com a avaliação do GPM e a avaliação do IPCA. Percebam que a trajetória da avaliação da tarifa B1 da concessionária se mantém, nesse período, sempre abaixo da avaliação do GPM e a avaliação do IPCA. E, com esse reajuste, a tarifa sairia de R$ 517,78 para R$ 565,54 por megote hora. Com relação à subvenção da CDE, os recursos que deverão ser repassados pelo CCA-CHS em relação à competência de novembro de 2017 a outubro de 2018 correspondem a R$ 336.664,85. Isso inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no período de novembro de 2016 a outubro de 2017. Diante do exposto que consta no processo 48.500.0026.99.2017.194, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CHESP, Companhia Hidroelétrica de São Patrício, a vergonhar a partir de 22 de novembro de 2017, que conduz ao efeito média a ser percebido pelos consumidores de 10,27%, sendo 14,36% para os consumidores em alta tensão e 9,53% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas do sistema de distribuição TUDE, as tarifas de energia elétrica T.E., aplicáveis aos consumidores da CHESP, aprovar os valores de previsão anual de encargo de serviços do sistema S e do encargo de energia de reserva R e homologar em valor mensal de recurso da CDR a ser repassado pela CCE à CHESP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Bem, aqui só ressaltar um ponto. Eu chamo a atenção aqui realmente a redução do custo de energia elétrica, porque essa concessionária, a CHESP, junto com outras pequenas, fizeram um movimento que é muito bem-vindo, de sair de uma condição de suprida pela concessionária maior, no caso da CHESP, a CELG, e comprar energia no mercado. Então, ela aqui contribuiu com a modicidade tarifária, reduzindo o custo de geração a algo em torno de 12 pontos percentuais, o que é muito significativo. Portanto, é um movimento, sem dúvida, bem-vindo. E essa redução do custo da geração, inclusive, leva o IRT econômico para um valor até negativo, próximo de 2%. Ele só acabou ficando positivo porque entraram os financeiros do ano e mais um financeiro grande do ano passado, que agora está sendo retirado. Então, esse impacto. Também no caso do que nós deliberamos anteriormente, da posse de cauda, também houve um impacto muito grande dos financeiros do ano passado, que foram retirados. Por isso que também o índice é maior. Então, ainda que o DEMED, o índice seja maior, a tarifa do B1, no caso, era R$ 414,00 por negócio. E aqui, no caso da CHESP, é um valor bem mais alto, R$ 565,00. Quer dizer, ainda que o reajuste aqui seja menor, o valor absoluto é alto, é um dos mais altos. E no DEMED, o reajuste foi um pouco maior, mas o valor absoluto é bem menor, R$ 414,00. Mas aqui, o que realmente eu queria destacar, esse ponto do quão é bem-vindo. Por isso que essa gestão da compra de energia elétrica é importante que a distribuidora, especialmente as pequenas, que têm mais de uma opção de compra, exerça essas alternativas, de forma a levar a modicidade tarifária. Foi o que aconteceu aqui com a CHESP. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CHESP, Companhia Hidroelétrica São Patrício, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2017, que conduz ao efeito médio, a ser percebido pelos consumidores, de 10,27%, sendo de 14,36% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 9,53% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifas de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da CHESP, aprovar os valores da revisão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE à CHESP, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.